Música Descartar de forma adequada os equipamentos eletrônicos dos órgãos públicos. Este é um dos objetivos do programa Sustentare, lançado nesta quinta-feira no Palácio Piratini. A conscientização da convivência, da integração e auxiliar entidades pela transversalidade que praticam o trabalho social e da inserção social. Então acho que é isso. E desburocratiza também o processo para facilitar que estas ferramentas cheguem com mais facilidade para as entidades que ajudam e promovem ou fazem a promoção social. O outro eixo do programa é social. As detentas do presídio Madre Pelletier fazem a reciclagem dos equipamentos. Sim, esse trabalho realmente traz... Uma das principais é a remissão, né? Para a pessoa que é condenada, três dias trabalhado diminui o dia de pena. Então isso é essencial para elas poderem diminuir a pena e sair mais rápido, né? Outra coisa também é a capacitação, né? Foi feito um curso para elas, uma capacitação onde elas poderiam e aprenderam a trabalhar com esse tipo de material. Também o valor financeiro, que elas recebem um salário mensal, muitas mandam para casa, sustentam os filhos. A secretária do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Ana Pellini, falou sobre a importância do descarte correto dos materiais. Ele vai dar um destino correto para esse equipamento, para que não polua o meio ambiente, para que não vá aterro sanitário e solte todos esses ingredientes da natureza. Número dois, ele aproveita os equipamentos que são obsoletos para uns, mas podem ser úteis para outros, através do software, esse da ProSergos, onde as pessoas que desejam o equipamento, a creche, a ONG que atende idoso, enfim, todos aqueles que tiverem interesse em obter um equipamento já usado, mas ainda em boas condições, ele destina, então, ele faz essa organização para destinar os equipamentos que são obsoletos, mas ainda com utilidade. A Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão e a ProSergs são os órgãos gestor e executor do programa. O programa que nós estamos criando uma política de descarte dos equipamentos que não servem mais, equipamentos que podem ser utilizados ainda por outras pessoas, por alunos, outros que você pode ainda reciclar e muitas pessoas que vão manusear podem também aprender isso e também o destino correto desses equipamentos. A Secretaria de Planejamento A Secretaria de Planejamento